O último caso de assalto foi a um salão de beleza no bairro do Maranhão Novo. Segundo a polícia, dois homens e uma bicicleta cometeram um crime levando notebooks e celulares do estabelecimento e dos clientes. O caso aconteceu no início da tarde e foi o segundo em menos de uma semana. Muitos deles nós já aprendemos, já fizemos a prisão deles em outras oportunidades. Porém, sabemos que eles retornam aqui ao bairro, retornam para a sua área após cumprir pena ou até mesmo cumprir penas alternativas e coisa e tal e aí voltam a atuar. O assalto foi cometido aqui na Rua A, que é paralela à Avenida Daniel de Latouche, onde a polícia militar constantemente realiza operações de combate a assaltos acoletivos. De acordo com a polícia, é importante que nesses casos as pessoas acionem primeiramente a viatura da área. No Bequimão e Maranhão Novo, as viaturas têm contato direto, que pode ser acionado pelos números 988825567 ou 981689179, além dos 190. A polícia militar trabalha essencialmente com informação. Então, se a comunidade não obtiver a consciência, não conscientizar-se, que deve ligar para o 190, deve ligar para a viatura da área, para que passar a ocorrência e após isso fazer o registro, nós vamos ter mais dificuldades. Então, esse trabalho é conjunto também com a comunidade. Nos bairros o comércio é intenso e em muitas lojas a cena já é essa. Os empresários tentando se proteger da criminalidade.